Como eu recriaria o logo do SBT se eu fosse o designer responsável por isso? Mas antes eu preciso dizer algumas coisas. Quando a gente recria um logo extremamente famoso, muito dificilmente a gente vai mudar o fator de identificação daquilo ali. Muita gente comentou no vídeo que eu fiz alteração no logo da Globo que não sentiu muita mudança no logo. E querendo ou não, é uma coisa muito comum porque nenhuma marca vai alterar um logo que tá dando certo. E a mesma coisa vale, por exemplo, com o logo do SBT. Vocês podem ver aqui que mais ou menos desde a década de 80, né? O logo continua basicamente o mesmo. Ele só foi sofrendo algumas mudanças em cor. Mas, por exemplo, o fator de identificação que é o SBT nunca sofreu alterações muito relevantes. E uma coisa que eu pude perceber fazendo buscas é que o logo do SBT é muito semelhante ao logo da BC. Não tô dizendo que foi uma cópia um do outro, enfim. Tô dizendo que eles se parecem. Até mesmo esse período cromado aqui, ó, o SBT já teve, tá vendo? Então, assim, a gente tem um fator de identificação e a partir do momento que as pessoas começam a reconhecer a marca facilmente ela não vai sofrer uma alteração muito significante. O mesmo acontece, por exemplo, com a Apple que nunca vai alterar esse logo aqui porque todas as pessoas sabem do que se trata. Mas agora vamos falar do login. Analisando isso tudo, eu pude perceber que o logo do SBT não tem propriedade porque ele lembra muito esse ícone da galeria de fotos do iPhone. É só a gente multiplicar essa rosa aqui que a gente vai ter exatamente o mesmo fundo que tá sendo utilizado hoje em dia. E eu não sei se isso é muito comum mas eles não desenvolveram nenhuma tipografia pra logo deles. E olha que são só três letras, hein? Geralmente a gente faz um logo, né, desenhado, uma coisa diferente mas nem isso foram capazes. Talvez estavam economizando pra fazer a V1, sim. Mas o que eu farei com o logo do SBT seria a mesma tacada que a Globo teve de subdividir as cores de acordo com cada um dos segmentos da marca. Azul pra jornalismo, verde pra esporte e por aí vai. E o ponto mais importante de todos, que eu acho que é muito válido é a gente neutralizar a cor e colocar ela apenas em elementos ao invés de preenchimento. Então a primeira coisa que eu faria seria neutralizar essa cor que eles estão utilizando de fundo por uma forma mais simplista, minimalista, em 3D. Por mais que essa fonte seja uma fonte completamente sem propriedade alguma que no caso é essa fonte aqui, se vocês tiverem alguma curiosidade eu vou continuar utilizando ela porque ela acabou se tornando o fator de identificação do logo. Então a gente vai trazer essa mesma fonte pro logo novo. Uma coisa muito curiosa é que quanto mais a gente olha pra um logo, mais ele fica estranho. Eu tô olhando esse logo há tanto tempo que eu tô começando a ler Slot. Como o SBT significa Sistema Brasileiro de Televisão eu não acho que deveríamos utilizar o espectro de cores completo. Deveríamos usar ou as cores de identificação com a bandeira do Brasil ou algum tom de identificação com o país tropical que é o nosso. Vou começar colocando um degradê de base vamos colocar também uma sombra interna vou aplicar um chanfro com essas configurações aqui agrupe e adiciona um degradê e a gente vai começar a ter essa forma um pouco mais refinada com um degradê na cor principal e um contorno metalizado em um tom diferente. No fim nós teríamos um logo mais simplista, equilibrado, minimalista e muito mais refinado. Fora que o logo seria mais inteligente e conversaria direitinho com cada um dos segmentos da marca. Gostaram?